Malta, hoje é o nosso sexto dia aqui em, não Florença, cadê? Continuamos hospedados em Florença, mas hoje viemos até Bolonha. Apanhámos o comboio rápido, super rápido, 40 minutos, super confortável, adorámos. Foi ainda mais rápido do que ir a cena, apesar da distância ser maior. E portanto, hoje vamos explorar aqui a cidade de Bolonha. Não vamos entrar assim em museus, não nada do género, porque só temos algumas horas. Mas vamos obviamente numa bolonhesa, explorar a cidade, ver as ruazinhas e perdermos por aqui. E já estamos a caminho de algumas atrações e do almoço. E tínhamos de ver aqui pelo Parque da Montanhola, acho que é assim que se diz. Vou deixar aí o nome a passar. Que é assim um parque muito simpático no centro da cidade. E assim também já vemos um parque. Estamos aqui na fila para ir ver uma das atrações, que é a Little Venice. Basicamente, aqui em Bolonha eles tinham antigamente alguns canais, só que, entretanto, com o crescimento da cidade, eles acabaram por deixar de lhes usar. Só que este é um dos poucos que ainda dá para ver, através de uma portinha, então estamos aqui na fila para o ver. Estilo romã das atrações. Vou-vos mostrar. É lá tudo tranquilo, isto é só para tirar foto, ou seja, é só para tirar uma foto de dinheiro e dá pra ver. Se estivéssemos vindo um bocadinho mais cedo apanhávamos menos gente, mas enfim. Esta atração chama-se Fina Estrela de Diapela. Então, primeiras impressões da cidade, é uma cidade super laranja, literalmente, praticamente todos os prédios ou são laranja ou amarelo torrado. E é uma cidade, assim, diria, com mais jovens. É uma cidade mais universitária, se bem que existem, assim, alguns grafitis na parede e tudo mais. Por isso... Não é muito limpa, na verdade. Não, não é uma cidade muito limpa, principalmente comparando-te com Siena ou com Florença. Agora, estamos aqui à espera de mesa neste restaurante que eu gostaria da Fortunata, que ele existe em Roma, até diz aqui Roma 1921. Eu já fui a Roma e adorei, foi o meu restaurante preferido em Roma. E eu vi que aqui também tinha, portanto, óbvio que vou querer comer aqui uma bolonheza em Bolonha, nesta Austeria. Então, foi muito rápido. Vamos dar aqui mesa. Sim, sem mesa marcada. Sem mesa marcada não demorámos muito, pai, uns 5 minutos, 18. Vamos pedir de entrada uma borrata com bruxeta e depois vamos pedir de massa al ragu, que é uma massa à bolonheza, para mim. E o João vai pedir uma carbonara. Agora, de entrada, já veio então a nossa bruxeta com borrata. Aquilo ali é a churva, não sou fã, portanto, vou deixar aquela para o João. Então, vamos lá. E para terminar em grande, temos um clássico tiramisú. Eu vou ter que sentir a misu já. É delicioso. Já amassámos, o almoço estava incrível. Foi dos meus restaurantes preferidos da viagem, mas eu também sou suspeita porque eu já tinha ido à Austria e Fortunata de Roma, eles estão em Roma, aqui em Bolonha e em Milão e eu já sabia que eu amava aquele restaurante. Mas, enfim, adorei e não é muito caro, não é um restaurante muito caro. Ficou cerca de 30€ por pessoa. E agora estamos a caminho da Plaza Maiore, que eu provavelmente estou a dizer com o saco todo errado. Plaza Maiore. Pronto, temos aqui o especialista. Não, não disse nada de especialista. Não, mas pronto. Mas ouvi alguém a dizer na África, portanto... Pronto. Que é uma das principais atrações e fica mesmo ao lado das Torres de Bolonha, que também é uma das principais atrações. Estamos já na praça e aqui temos então a Basílica. Não é só guia-turais. Aqui tens um palácio. Palazzo. Palazzo. Uma torre lá em cima, porque as pessoas estão lá em cima, aliás. Deve dar para subir, mas nós só vamos ver por fora hoje. E pronto. É isso, gente. Está a ficar friozinho aqui. Que leste a rua? Aqui nesta zona central há muita vida. Muito... Movimento. É a nossa principal lá, no fundo, basicamente. Mas aqui, por acaso, em Bolonha, nesta... Hoje, pelo menos, está um bocadinho mais frio do que em Floresta. Aqui está mais frio que em Floresta. É. Então, hoje é dia 1 de Janeiro, por isso a entrada aqui na Basílica foi grátis. Aqui temos a Torre do Relógio, mesmo à saída. Vou-vos deixar também aqui algumas imagens de dentro da Basílica. É muito bonita, muito grande. Está um bocadinho escura hoje. Não sei... Deve ser do dia já tarde. Quase a terminar e está a pôr de sol. É certeza, né? Sim. E agora vamos ver se conseguimos ainda ir às torres de Bolonha. Agora que o sol se pôs... Quer dizer, agora... Já estava mais frio. Sim, já estava mais frio aqui em Bolonha. Do que em Florença. Do que em Florença. Do que em Florença. E agora que está quase o sol a pôr-se, está ainda mais frio. Portanto, kit frio ativado. Está um bocadinho mais frio. com luvinhas e gorro. E agora vamos para uma rua super giro e iluminada. Olhem lá. Até às torres. Temos então aqui as torres de Bolonha. Isto não dá bem para perceber. Nem dá para apanhar tudo na câmera. porque uma delas é enorme. Outra coisa engraçada de Bolonha é que toda a cidade tem assim estes pórticos. Estão a ver por toda a cidade. Eu não sei qual é a razão, mas tem uma vantagem. Que é, se estiver a chover, dá para andar por toda a cidade sem apanhar chuva para o Oeste dos Pórticos. João em missão impossível. Tirar foto à torre toda. Ele é tão grande que não dá. Já está a ficar frio. Portanto, vamos andando para o comboio. Só temos comboio às sete e meia. Mas também tínhamos lá várias coisas perto da estação. Portanto, vamos ficar por lá. Está muito frio na rua. Olhem tão girado no tal ali atrás. E pronto, basicamente é isso. Vamos só passear um bocadinho pelas ruas. Vamos por uma rua principal. Está muita gente hoje na rua. Dia 1 de Janeiro. E pronto, gostámos muito de Bolonha. E foi giro ter visitado mais uma cidade italiana.